Deus conquistou para nós a liberdade, mas ela está ameaçada. Queridos amigos, salve Maria! Chegamos ao terceiro domingo da quaresma e hoje vamos comentar não somente o Evangelho, mas um pouquinho de cada uma das leituras, porque é tão extraordinária a liturgia no dia de hoje que não podemos deixar nada de fora. Na primeira leitura do livro do Êxodo, é o momento em que Deus entrega a Moisés as tábuas da lei. Tábuas, na realidade, são pedras, nas quais estavam escritas a escritura mesma de Deus, os dez mandamentos da lei de Deus. Aquele código em função do qual todas as atividades humanas devem ser regidas e são entregues a Moisés. Aquela lei que estava escrita no coração dos homens, agora está escrita em pedra, entregues a Moisés. E o preâmbulo dessa lei que chama a atenção, porque começa assim, Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito, da casa da escravidão. Ele vai recordar a escravidão e a liberdade que Deus conquistou, fazendo e relacionando com a lei. Quase como quem ia dizer, esta lei que estou entregando é uma confirmação da liberdade. E seguir outro código, ou interpretar errado esse código magno, que é a lei primeira de Deus, significa retornar ao estado de escravidão. E em seguida vem toda a lei, primeiro, terceiro, quarto, quinto, até o décimo mandamento, com alguns indicativos que dão a impressão de que Deus está aprisionando. Não matarás, não roubarás, não pecarás contra a castidade, não confessarás a mulher do próximo, não mentirás. Prestar atenção, não é uma camisa de força, não é algo que impede a liberdade, pelo contrário, no início, por detrás de cada não, está escondido um sim. A liberdade é a sua confirmação. Por detrás do mandamento, não matarás, está indicado um sim à vida. Não pecarás contra a castidade, um sim ao respeito, o próprio corpo é o corpo do próximo. Não mentirás, não cometerás adultério, pois detrás de cada não, um sim à liberdade. Por quê? Porque, diz o Salmo 18, a lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. Os mandamentos do Senhor são precisos, alegria ao coração. Já imaginaram um código legislativo que começasse assim? Matarás, roubarás, cobiçarás os bens alheios? Seria um desastre, porque ao contrário dessa lei maior, que não pode ser modificada, ou interpretada de modo inadequado, conforme os próprios caprichos, e as próprias paixões. Por isso é que São Paulo vai dizer, irmãos, a todos os homens, irmãos, o que anuncio é Cristo crucificado, pois, aquilo que é dito em sensatez de Deus, é mais sábio, do que os homens. Aquilo que os homens chamam de insensateza, sabedoria, e o Evangelho vai coroar toda a nossa meditação no dia de hoje. É Jesus entrando no templo, pela primeira vez, no início da sua vida pública, porque ele já havia sido apresentado no templo como criança, nas mãos de Maria e de José. Agora ele entra para iniciar a sua vida pública. E o que ele encontra no templo? Cambistas, vendedores de animais, e aquele templo, o lugar sagrado, o lugar onde a lei deveria ser praticada, em primeiro lugar, estava sendo o ambiente próprio da corrupção. Ele entra ali, e ali ele fala com o seu corpo. O corpo de Cristo fala, como o corpo de todos os homens. Há um ditado popular que diz isso, o corpo fala, aqui é o corpo de Cristo que fala. Imaginar em câmera lenta, aquele, ai que se pudesse existir uma máquina de filmar naquele templo. Imaginar Jesus entrando com um passo firme, e ao mesmo tempo tranquilo e sereno. A sua fisionomia, observando a transgressão, aquela fisionomia serena, sem perderem nada o seu equilíbrio, vai franzindo de indignação. E as suas mãos, aquelas mesmas mãos que haveriam de abençoar crianças, curar enfermos, vão tomando uma corda e fazendo um chicote, com o qual ele expulsa aqueles vendilhões, para purificar a casa do Pai. O lugar do exemplo, porque ele sabe perfeitamente de que, ditado popular também, o peixe apodrece pela cabeça. E se no templo, a lei não é praticada, meu Deus, onde mais será? Era preciso purificar esse templo. e ele com um chicote expulsa homens e animais, para indicar a autoridade que ele tem sobre aquele lugar, mas no final ele declara que o templo era o próprio corpo dele. Destruí esse templo e eu o reconstruirei em três dias. Porque aquele que haveria de ser o sinal de destruição do mal, os maus não deixariam isso gratuito. Porque haveria de tentar destruí-lo. E no próprio sinal da destruição estava o início da vitória. Eu o reerguerei em três dias. E ele ressuscitou, como de fato aconteceu. Por isso vamos pedir a nosso Senhor Jesus Cristo essa grande graça, que ele penetre no templo do meu coração e expulse tudo aquilo que é o contrário dele. Porque a liberdade que me foi dada está ameaçada. ameaçada. E Deus não vai permitir que isto venha a acontecer. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos. ameaçada. Amém.